F*** de assustar os gatos F*** de assustar os gatos Mano quase que mandava mais um balazinho naquele cabrão cara Que azar, mano Ei, dera da alfa, e ela ELA POR LA F*** de assustar os gatos Os gatos devem estar quase aquepar a cada merda Get in a alfa real quick Alfa era isso que eu quis dizer Sim F*** de assustar os gatos Vala, 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 vala Entra ele agora V*** de assustar os gatos G, galera G, t*** de assustar os gatos G, t*** de assustar os gatos F*** de assustar os gatos